Oração de Deus e com os orixás Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oração à Santa Luzia Santa Luzia Que preferistes deixar que os vossos olhos Fossem vazados e arrancados Antes de negar a fé e conspurcar vossa alma E Deus, com um milagre extraordinário Vos devolveu outros dois olhos São os hiperfeitos para recompensar Vossa virtude e vossa fé E vos constituiu protetora Contra as doenças dos olhos Eu recorro a vós para que protejais Minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos Para que eu possa ver as belezas da criação Conservai também os olhos de minha alma A fé, pela qual posso conhecer o meu Deus Compreender os seus ensinamentos Reconhecer o seu amor para comigo E nunca errar o caminho que me conduzirá Onde vós, Santa Luzia Vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé Amém Oração Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança nossa Salve Vós bradamos os degredados filhos de Eva Vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre Clemente Piedosa Doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Rezemos Ó Deus, cujo Filho Unigênito Por sua vida, morte e ressurreição Comprou para nós as recompensas da vida eterna Concede, nós suplicamos Que meditando sobre estes mistérios do Santíssimo Rosário Da bem-aventurada Virgem Maria Nós pode imitar o que eles contém E obter o que eles prometem Pelo mesmo Cristo nosso Senhor Amém Inscreva-se no canal e deixe o seu like Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos Para ajudar o canal a chegar a mais pessoas Amém 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 Amém